Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Como é que você está? Que o Eterno Deus esteja reinando na sua casa, na sua família, em todas as áreas de sua vida. Eu quero meditar junto com você hoje em Judas capítulo 1, versículo 20 ao 23, que diz assim Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Este Judas que escreveu o penúltimo livro da Bíblia não é o Judas Iscariotes, meu querido. Este é o irmão de Tiago, Jesus também tinha um irmão chamado Tiago, e possivelmente Jesus e Judas seriam irmãos. Eu não quero aqui fazer a genealogia de Judas, mesmo porque isto não é o foco deste pequeno livro. O foco de Judas foi o de alertar os cristãos para a chegada dos últimos tempos, ou seja, para a volta de Jesus. No versículo 20, ele se dirige a nós, pedindo-nos que sejamos edificados na fé santíssima. Mas qual seria essa fé? É aquela mesma fé em Cristo Jesus que está escrita na carta aos hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Fé, meu querido, é crer num Deus que não estamos vendo, num Jesus que ressuscitou, mas que não está em carne entre os vivos. Fé é viver num mundo totalmente violento e carnal e nos mantermos fiéis a Cristo, nunca deixando de orar no Espírito Santo, invocando o seu nome poderoso. Judas toca num outro ponto importante que é o amor de Deus. E é por esse amor e a sua misericórdia que seremos salvos, pois por meritocracia nunca seríamos salvos, meu querido. Judas também pede para que não pensemos somente em nossa salvação, mesmo sabendo que ela é individual, mas que compadeçamos também daqueles que estão na dúvida, para que esses sejam arrebatados do fogo infernal e conquistem juntamente conosco a vida eterna. Judas só tem um capítulo que não é tão extenso assim, meu querido, mas que nos trazem grandes e valiosos ensinamentos, que dentre eles está o de nos afastarmos dos falsos mestres. Observe o que ele disse nos versículos 18 e 19. Judas está dizendo neste capítulo que se a nossa fé estiver edificada em Cristo Jesus, nunca cairemos na lábia de falsos mestres e nunca desviaremos do bom caminho apesar das adversidades dos últimos tempos. Firmemos nossa fé no Filho de Deus, meu querido, e ajudemos os que ainda estão em dúvida a seguir esta mesma fé. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, nós declaramos a nossa fé no Teu Filho Jesus. Nós declaramos, Pai, que cremos que o Senhor criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Nós cremos também, Senhor, que o Senhor enviou o Teu Filho a essa terra. Ele cresceu, Ele pregou o Evangelho libertador, foi morto numa cruz por nós, Senhor. E ao terceiro dia dos céus o Senhor bradou com a ressurreição do Teu Filho. Nós cremos na vida e morte de Cristo Jesus, mas sobretudo nós cremos também, Senhor, que a vinda do Teu Filho Jesus está muito próxima. Fortaleça nossa fé, firme os nossos passos, nos dê condições, Pai, em saúde, física, emocional, espiritual e financeira, para continuarmos levando esta palavra aos Teus filhos, fazendo-os arrependerem dos pecados e converterem dos seus maus caminhos. Assim nós oramos, pedindo do Senhor providências dos céus e provisão da parte do Senhor. Assim nós oramos, assim nós cremos, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui, o Todo-Poderoso permitindo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.